Fala galerinha aí do outro lado, beleza? Chegamos, chegamos, chegamos. E aí, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Tudo bem conosco? Empolgado, empolgada para essa aula de hoje. Hoje, aula para você, estudante do nono ano. Pois é, estamos juntos aqui mais uma vez para aprender matemática do melhor jeito que a gente conseguir, do jeito que for mais legal, do jeito que for mais leve, mais simples. Para que complicar nada disso? Então vamos lá, vamos lá, sem perder tempo. Você já me conhece, sabe que eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Pois bem, né? Bom, e um pouquinho aqui das minhas características é que eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, nesse momento eu visto uma camisa azul marinho e por cima um jaleco branco branco. E atrás tem o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tá bom? E o que é que nós vamos aprender nessa aula aqui, né? De tudo que está aparecendo ali na tela e que está escrito, o que vai ser importante para nós nessa aula, né? É a parte que fala sobre variação de duas grandezas, certo? Essa parte aí é que vai ser importante, tá? E essa variação de grandezas a gente vai usar, né? O que a gente chama de sentença algébrica, que está aparecendo ali também no slide, né? Na apresentação aí da tela, tá? E essa parte algébrica tem a ver com a parte da matemática, né? Que para fazer cálculos precisa usar letras. Pois é, né? A gente sabe que existe sim essa parte da matemática e a gente começa com ela hoje, aqui nessa aula. Tá bom? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta massa aqui, ó. Você conhece a matemágica? Matemática? Pois é, matemática. Olha só que coisa bacana. Professor, eu conheço a matemática. A matemática eu acho que eu ainda não conheço. Bom, mas eu tenho certeza que você aí já deve estar associando matemática com mágica. Ou seja, fazer mágica usando matemática. É por aí mesmo. Pois é, né? Esse negócio de matemática é legal, ó. A gente usa a matemática de um jeito divertido para fazer truques e esses truques têm um sentido matemático, né? Então, essa é a parte, né? Essa é o que a gente chama de matemática, né? Estou apresentando ela aqui para vocês. Tá, professor? Então, quer dizer que o senhor, nessa aula, vai usar a matemática? É por aí, né? Nós temos sim um pouco de matemática que eu trago aqui para essa aula de hoje para a gente chegar no assunto que a gente precisa ver, né? Que eu falei no início da aula que tem a ver com variação de duas grandezas e a parte da sentença algébrica. Mas calma, vamos devagar, um passo de cada vez, né? Para a gente ir construindo o nosso aprendizado, beleza? Mas já curtiu a ideia da matemática? Então, se ligue nessa ideia que eu estou trazendo nessa aula aqui, ó. Você aí do outro lado, que me vê ou que me ouve, acredita que eu consigo descobrir a idade de qualquer pessoa, inclusive a sua, a partir do número do seu calçado, eu vou repetir o que eu disse. Eu consigo descobrir a idade de qualquer pessoa, qualquer pessoa, apenas com o número do calçado dela. Mas, né? Talvez você esteja pensando assim, professor, isso não dá certo, professor. Não tem como você descobrir a idade de alguém usando o número do calçado da pessoa, professor. O que é que tem a ver o número do calçado da pessoa com a idade? Se a gente tem pessoas mais novas calçando em 36 e pessoas mais velhas calçando em 36 também. Não tem como não, professor, isso dá certo. Rapaz, moças, galerinha que está me ouvindo aí do outro lado. Se você está com essa dúvida, né, de que é possível ou não, deixa eu te dizer uma coisa. É possível e eu vou mostrar para você que é possível. Não está acreditando? Calma, que a gente vai ver agora, né? Só que assim, ó, você vai precisar de uma calculadorazinha. Pode ser a calculadora do celular, certo? É só para a gente facilitar alguns cálculos que a gente vai fazer. Afinal, a ideia é usar a matemática. É fazer truque com a matemática. A ideia é essa. Beleza? Tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui devagarzinho, né? E aí é o seguinte, ó. Agora começa. Agora você vai ver que é possível. Na calculadora aí, certo? Que você está em mãos. Pode ser a calculadora do celular, tá? Calculadora do celular. Digita o número do seu calçado aí. O número que você calça. Mas aí você pode perguntar. Professor, tem calçado meu que tem dois números. Sei lá, 35 e 36. 37 e 38. 39 e 40. Beleza, não tem problema. Escolha qualquer um dos dois. Se o 35 ou se o 36, se o 37 ou se o 38, a escolha é sua. Escolha um. Chegue na sua calculadora e digite esse número. Beleza? Depois não faça mais nada. Até eu dar a ordem do outro passo. Beleza? E o outro passo é o seguinte. Esse número que você escreveu na calculadora, que é o número do seu calçado, você vai multiplicar por 5. Vai digitar na calculadora, vezes 5. E não esqueça de teclar o igual para sair o resultado. Tá bom? Repetindo. Digita o número do seu calçado. Multiplica por 5, dá o igual, espera sair o resultado. Saiu o resultado, ótimo. Vamos ao próximo passo. E o próximo passo é esse resultado que apareceu aí, somar 50. Você vai digitar agora na calculadora, mais 50, tecla o igual, para sair outro resultado. Beleza? Mas eu sei que talvez você esteja pensando assim, professor, isso aqui não tem nada a ver com a minha idade. Tá dando um número aqui que não tem nada a ver. Calma. Calma, que no final disso eu prometo que você vai tomar um sustozinho de leve. Beleza? Vamos fazer assim. Deixa eu repetir os três primeiros passos para você não se perder. Uma calculadora, você vai digitar o número que você calça. Tá? Por exemplo, eu calço 41. Então eu chegaria na calculadora e digitaria 41. Não faria mais nada. Fico aguardando o próximo passo. O próximo passo é multiplicar por 5. Aí eu digitei 41 na calculadora, ia fazer agora vezes 5, né? 41 vezes 5 e aí eu aperto a tecla igual. Aí sai um resultado. Segura esse resultado aí, porque esse resultado vem para o próximo passo, que é somar 50. Então aquele resultado que está lá na calculadora, eu vou e coloco mais 50 e teclo o igual. Sai outro resultado. E eu seguro esse resultado para fazer o próximo passo, que é multiplicar por 20. Você vai fazer vezes 20, igual, tecla o igual para sair o resultado. Beleza? Essa coisa do teclar o igual é muito importante. Bom, será que você já fez? Sai um resultado, né? Depois dessa multiplicação por 20, sai o outro resultado. E aí você deve estar pensando, professor, isso não vai dar certo. Esse número só está ficando cada vez maior. Está muito distante da minha idade, professor. Como é que o senhor vai descobrir a minha idade? Calma, 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 calma. Vamos seguindo. Tem mais um passo. Esse resultado que está aí na sua calculadora, você vai somar 1021. Tá bom? Então vai ser mais 1021. Tecla o igual e espera sair outro resultado. Eu sei. Está ficando cada vez maior o número. Eu sei, eu sei. Calminha. Vai dar certo. Saiu o resultado aí? Mais um passo. Esse último resultado que você achou, você vai subtrair o ano que você nasceu. Ou seja, o último resultado que você achou na calculadora, menos o ano do seu nascimento. Beleza. Você encontrou aí um número, tá? Mas eu quero fazer assim. Eu vou repetir todos esses passos de novo. Caso você não tenha conseguido acompanhar. Certo? Uma calculadora, pode ser a calculadora do celular. Você digita o número que você calça. O número do seu calçado. Digitou. Próximo passo é pegar esse número que está digitado. Vezes 5. Aperta o igual. Aparece um resultado. Segura esse resultado. Próximo passo. Mais 50. Soma 50. Vai na calculadora. Mais 50. Tecla o igual. Nasce outro resultado. Esse novo resultado. Esse novo resultado. Multiplicar por 20. Vezes 20. Igual na calculadora. Apareceu um outro resultado. Esse outro resultado. Mais 1021. somar 1.021. Somar 1.021. Vai na calculadora. Mais 1.021. Espera um outro resultado. Esse último resultado você vai fazer menos o ano que você nasceu. Prontinho. de uma coisa eu já tenho certeza. Você encontrou um número que tem quatro algarismos. São quatro algarismos formando um número. E aí agora? Você fala assim, professor, eu falei que esse negócio não ia dar certo, professor. É um número muito grande. Não tem nada a ver com a minha idade isso aqui, professor. Não tem. Passou dos 3.000, professor. O que isso aqui tem a ver com a minha idade? Olha só. Olha só a sua expressão como é que vai ficar agora. Preste atenção. Nesse número de quatro algarismos, olhe os dois primeiros. Esses dois primeiros formam o número que você calça. Se você tivesse um espelho agora para se olhar, para olhar a sua expressão diante do espelho, seria muito bacana. Confere. Os dois primeiros formam o número do seu calçado. Os dois últimos formam a sua idade. É isso mesmo. Ou a idade que você já tem, ou a idade que você vai completar esse ano. Esse ano aqui, onde essa aula está sendo transmitida. E aí? Deu certo ou não deu? Eu não disse que daria? Pois bem. E sabe qual é o legal disso aqui? É que isso dá certo. Não importa a idade da pessoa, não importa o ano que ela nasceu, não importa o número que ela calça. Dá sempre um número de quatro algarismos, onde os dois primeiros têm a ver com o número que a pessoa calça, e os dois últimos têm a ver com a idade da pessoa. Olha só que bacana. Matemática é massa, né? Vamos admitir isso de uma vez por todas, né? Matemática é show de bola. Tá bom? Bom, por que que dá certo? Você deve estar com esse negócio aí martelando na sua cabeça, né? Por que que isso dá certo, professor? Como assim? A gente vai entender o porquê que isso dá certo. Mas a gente vai entender isso usando a parte da matemática chamada de álgebra. A parte da matemática que precisa usar letras para fazer cálculos. Tá bom? Beleza? Bacana? Mas é o seguinte, vamos fazer assim, vamos fazer um momento de pausa? Vamos pausar aqui, um minutinho na aula, para que o nosso cérebro consiga guardar o máximo de informações que a gente pegou até aqui. Parece uma coisa simples, mas essa pausa que a gente faz, né? E que a gente respira, a gente concentra, ajuda sim o nosso cérebro a segurar as informações. Beleza? Então vamos fazer isso? Um minutinho só, eu vou botar na tela e depois dessa pausa a gente retoma. Valeu? Um minutinho aí na tela. Tchau. Prontinho. E essa pausa é bacana, né? Porque essa pausa ajuda a gente a desacelerar um pouquinho, né? A gente ficar um pouquinho mais calmo, mais calma, mais tranquilo, mais tranquila. E dentro dessa tranquilidade, a gente volta e avança. Se ligue, vem aqui comigo, vá. Olha só. Vamos lá. Opa. Isso, agora sim, professor. Agora está certo. Ó, eu preciso que você pegue o seu caderno. É o caderno que você usa para estudar matemática. Um lápis, uma borracha ou uma caneta. E você faça anotações do que você vai ver a partir de agora. Certo? Porque você fazendo essas anotações, colocando o seu caderno, você tem como olhar depois, né? Pegar de novo isso que você estudou nessa aula para não esquecer. Tá bom? Então o anotar é muito importante por isso. Certo? Então vamos lá? Esse material aí na mão. Vamos fazer a coisa acontecer. Vem comigo, vamos junto. Olha só. Como é que a gente vai fazer para entender o porquê que esse truque dá certo? A gente precisa entender duas coisas. Para quem vai fazer a brincadeira, para quem vai fazer o truque com outra pessoa, duas informações não podem ser ditas. Por exemplo, se eu vou fazer a brincadeira com o Jonatas, que é o nosso intérprete aqui na aula, certo? O intérprete de Libras. Se eu vou fazer a brincadeira com ele, eu não posso saber o número que ele calça, nem o ano que ele nasceu. Então, se você for fazer essa brincadeira com outra pessoa depois, você não pode saber o quanto ela calça, nem o ano que ela nasceu. Porque você vai descobrir. E o descobrir é o que dá graça, né? É o que dá sentido ao truque. Certo? E na matemática, quando a gente tem números que a gente não conhece, quantidades que a gente não conhece, valores que a gente não conhece, a matemática diz assim, ó, use letras no lugar desses valores que você não conhece. Use letras para representar esses valores que você não conhece. Então, aqui no caso do nosso truque, a gente vai usar uma letra para representar o número do calçado e outra letra diferente para representar o ano que a pessoa nasceu. Porque são duas informações diferentes. Uma coisa é número de calçado, é uma informação, uma letra. Ano de nascimento é outra informação, é outra letra. Beleza? Mas como, professor, vem agora comigo, que a gente vai rascunhar isso, certo? A gente vai fazer isso na tela. Vai prestando atenção, pegando cada detalhe que eu vou tentar explicar aqui para você, para que você possa entender. Certo? Então, vamos lá? É hora do rascunho. É eu aqui na tela, você vendo, e o que for de legal, você vai anotando aí no seu caderno. Tá bom? Fica tranquilo, fica tranquila, porque não é nada absurdo de se entender. É algo tranquilo. Falou? Vamos lá? Vem comigo. Olha só. O número que a pessoa calça, eu vou chamar de x. A gente viu pela brincadeira que pega esse número e multiplica por 5. Então, vai ser 5 multiplicado por x, que é o número que a pessoa calça que eu não conheço. Estou usando uma letra. E 5 vezes x é 5x. Esse resultado de cima, que é o 5x, o próximo passo é somar 50. Então, eu escrevo 5x mais 50. Não dá para somar os dois. Uma coisa tem letra, outra coisa não tem. A matemática não permite que some. Então, o resultado de cima, que é 5x mais 50, eu vou multiplicar por 20. Só que tem um detalhe. Esse 5x mais 50 é todo ele multiplicado por 20. Porque todo ele é que vai gerar o resultado para ser multiplicado por 20. Então, por isso que ele aparece dentro dos parênteses. E aí, como é que multiplica? Pega o 20, multiplica por 5x. Como é que faz isso, professor? É só fazer 5 vezes 20, que dá 100, e repete o x. Depois, ainda falta alguma coisa no parêntese para multiplicar por 20, que é o 50. 5 vezes... Aliás, 50 vezes 20, mais 1.000. Era mais 50 vezes 20, mais 1.000. Agora, esse resultado de cima, que é o próximo passo, O 100x mais 1.000, você vai somar com 1.021. Lembra que na brincadeira eu mandei somar com 1.021? Beleza. Só que agora tem uma coisa legal aí. O número 1.000 e o número 1.021 dá para somar. Só não dá para somar aquele que tem x ali. Mas o 1.000 e o 1.021 dá para somar. Então, fazendo 1.000 mais 1.021, vai dar 2.021. 100x mais 2.021. Segura esse 2.021 aí. Daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre ele. Certo? O último passo da brincadeira é você pegar o resultado que está em cima, 100x mais 2.021, e subtrair o ano de nascimento. Fazer menos o ano de nascimento. Só que o ano de nascimento, quem vai fazer a brincadeira não pode saber o que é, quanto é. Então, usa uma letra. Vou usar uma outra letra diferente da do x, vou usar o y. Beleza? Prontinho. Esse último resultado que a gente achou, 100x mais 2.021 menos y, isso faz com que o truque dê certo. Quer ver só? É só você pegar ali, no lugar do x, trocar pelo número que você calça. E fazer 100 vezes o número que você calça. Depois, mais 2.021. E depois, menos, no lugar do y, você bota o ano que você nasceu. Vai sempre dar o número de quatro algarismos. Os dois primeiros, o que você calça. Os dois últimos, o que representa a sua idade. Mas vamos voltar ali naquele 2021 que está grifado? 2021 é o ano em que essa aula está sendo transmitida para você. Então, para aparecer o 2021, eu preciso pedir que você some 1.021. O que é que eu estou querendo dizer? Se você vai fazer essa brincadeira, esse truque com uma pessoa no ano de 2022, naquele passo de somar 1.021, você vai mandar somar 1.022. E assim vai. Se você está no ano de 2023, naquele passo, manda somar 1.023. E assim por diante. Tá bom? Agora, o que é que eu quero de você? Esse número que a gente acha o último resultado de quatro algarismos e o ano de nascimento dela. Tem uma variação entre essas duas informações. Essas duas informações variam. O ano de nascimento e o resultado que a gente encontra de quatro algarismos. Certo? Tá bom? E qual é a variação que acontece ali? A variação é o seguinte. Ó, vem comigo. A gente chama isso de variação inversa. Por que variação inversa? Porque assim, ó. Todas as vezes que dentro daquela expressãozinha, o ano de nascimento for aumentando, o número do ano de nascimento for ficando cada vez maior, o resultado vai fazendo com que o resultado fique menor. Né? Quanto maior o número do ano de nascimento, menor o resultado fica. É por isso que é chamado de variação inversa. Uma coisa tá aumentando e tá fazendo com que a outra diminua. Isso na matemática é muito importante. É um conceito muito importante de variação de duas grandezas. Tá? Grandezas é tudo aquilo que a gente consegue medir ou dizer uma quantidade. O ano de nascimento pode ser uma quantidade. E o resultado ali é um número que representa a quantidade também. Então, beleza sobre a variação inversa? Ou você pode pensar assim, ó. Quanto menor o ano de nascimento, né? Você vai fazer com que o resultado, né? Ele aumente. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1990, né? O resultado dela vai ser um número maior, porque ela é mais velha. Diferente de uma pessoa que nasceu no ano 2000. Essa pessoa vai ter um resultado menor, né? Porque ela é mais nova. Então, tem essa coisa da variação aí acontecendo. Certo? Bacana? E a parte da álgebra, que eu falei lá no início da sentença algébrica, foi aquele último resultado que a gente achou e que faz com que o truque dê certo. Beleza? Bom, ficou alguma duvidazinha? Calma! Não precisa de desespero, né? Porque você pode acessar de novo essa aula lá no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana. Vai no YouTube, coloca lá Seduc Feira de Santana. Abre o canal, certo? Procura a playlist de matemática do nono ano e busca essa aula aqui para você ver de novo como é os passos de como fazer o truque. Se a dúvida ficou em entender aquela parte da álgebra, para a gente ver que dá certo, vai nessa parte, tá bom? E é isso aí. Valeu? Bom, então, né? O que é que eu queria... Aliás, volta aqui. Não. Passei mesmo, né? Vamos lá. O que é que eu queria que você fizesse agora? É um momento para você avaliar, né? Para você olhar para você e perceber o que é que você aprendeu nessa aula. Então, qual é a técnica que eu vou usar com você? Em seu caderno, você escreve um comentário sobre o que você mais gostou dessa aula. Por que é que isso te ajuda a você se avaliar? Porque quando você vai pensar no que você mais gostou, o seu cérebro vai trazer à sua memória alguns momentos da aula. E esses momentos da aula vai trazer no seu cérebro imagens de coisas que você viu, né? E que essas coisas vão fazer parte do que você aprendeu, tá bom? Então, faz esse comentáriozinho do que você mais gostou. Nada grande, né? Deixa registrado no seu caderno. Quando precisar, você volta e você consulta, que é para você ver o que é que você aprendeu nessa aula aqui. Beleza? Show de bola. Essa aula foi muito massa, né? Curtiu essa aula? Eu curti, nós curtimos. Esperamos que você também. Mas, infelizmente, essa aula chega ao fim. Mas calma, que a gente tem mais aulas juntos aí e vai ser muito maneiro também. Beleza? Então, fica o nosso recado. E a gente viu nessa aula que é isso mesmo, tá? Eu começo, você termina. Matemática não é problema. Matemática é... É isso aí. Valeu! Até a próxima!